Portal da Base Brasil aqui na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, com os autores dos gols do São Paulo, Fasson, Maia, Paulinho. Fasson, parabéns pelo gol. Maia, parabéns. Paulinho, parabéns. Maia, três gols. Hat-trick. Muito feliz por ter participado de um gol, ter ajudado a minha equipe. Muito feliz pela classificação do grupo. Paulinho. Graças a Deus eu ajudei a minha equipe fazendo um gol e o importante é a vitória. Parabéns para vocês. Adeus.